Esse é o buraco na rua Bruno Valente, no bairro da Serrinha. De acordo com os moradores, já faz mais de um mês que esse bueiro abriu. Já botaram escada, já botaram tábua e agora tem a árvore. Sofá. Buraco na avenida Doutor Terege, esquina com Joaquim Pinto, no bairro Álvaro Eio. Buraco na avenida Doutor Terege, esquina com Joaquim Pinto, no bairro Álvaro Eio. Buraco na avenida Doutor Terege, esquina com Joaquim Pinto, no bairro Álvaro Eio, esquina com Joaquim Pinto, no bairro Álvaro Eio, esquina com Joaquim Pinto, no bairro Álvaro Eio.